Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o TCL 10 SE Bom pessoal, estou aqui com o TCL 10 SE e nesse vídeo eu separei algumas dicas bacanas e alguns truques também para você que já adquiriu esse dispositivo e está procurando novas funcionalidades, recursos para aproveitar melhor o seu smartphone mas também essas dicas podem ser úteis para você que está pensando em comprar aqui o TCL 10 SE Aliás, se você está querendo comprar esse dispositivo, eu coloquei links aí na descrição para você comprar com um precinho bacana e também ajudar aqui o nosso canal Então chega de papo e bora para as dicas Bom, a primeira coisa que você precisa conhecer aqui no sistema da TCL é a configuração de recursos avançados é um setor bem importante aqui da tela de configurações, onde a gente concentra aqui várias funcionalidades importantes aqui do sistema Bom, está lá nas configurações, aqui a gente vai procurar recursos avançados, está aqui, essa opção, recursos avançados a gente clica e aí olha só, aqui a gente tem várias coisas importantes A gente define a navegação do sistema, está aqui em cima, a navegação do sistema se ela vai ser por botões, a barra de navegação tradicional do Android, essa que eu estou usando aqui voltar, home e multitarefa ou se você vai usar a navegação por gestos Mas para você que vem de outro smartphone, de outra marca, Motorola, LG essa navegação por gestos aqui da TCL é um pouquinho diferente, vou mostrar para vocês ela não é igual àquela que a gente vê em outros aparelhos que tem só uma barrinha aqui no centro ela tem três barrinhas, vou acionar aqui, vamos lá, navegação por gestos, está ligado aí a gente clica aqui em mais, você consegue definir aqui, voltar na parte inferior e aqui você vai ter três barrinhas aqui embaixo, está vendo? é um pouquinho difícil de ver, mas está lá, três barrinhas aqui e aqui você vai ter no meio a função de voltar para home e nas laterais a gente vai ter a função de voltar então ao invés de vir aqui na extremidade, puxar para o cantinho para voltar a gente vai ter aqui no rodapé então olha só como é diferente, vou voltar aqui uma tela para mostrar para vocês vamos lá, aqui ó, deslizei para cima, voltou uma tela e aqui do outro lado também, aqui na outra linha tanto que tem duas linhas, uma de cada lado voltar, também vai voltar aqui, vamos lá e voltou uma tela também então sempre posso usar os dois lados aqui para voltar a tela e aqui também no meio para voltar para a tela home vou fazer um teste aqui ó, abrindo no Facebook deslizei de baixo para cima aqui no meio voltou para a tela home aí se eu quiser ver o multitarefa aí você desliza no meio aqui de baixo para cima e segura um pouquinho aqui no meio pronto, ele já vai acionar o multitarefa e aí você consegue navegar aqui entre os aplicativos abertos eu como eu prefiro aqui a navegação tradicional do Android aqueles botõezinhos aqui no rodapé vou voltar lá, vamos aqui acionar de novo o multitarefa vou voltar aqui para a tela de navegação do sistema e vou voltar aqui para os botões então vocês viram aí que é um pouquinho diferente a navegação por gestos da TCL mas funciona legal também está aqui, voltei aqui para a minha navegação tradicional que eu prefiro, pronto e agora nós vamos mostrar aqui outra funcionalidade também aqui em recursos avançados a gente tem aqui o Dual Apps, na verdade em outros aplicativos em outros aparelhos aí a gente encontra com esse nome Dual Apps ou aplicativos duplicados e aqui o nome é clonador de aplicativos mas a lógica é a mesma que a gente encontra em outros sistemas o que ele faz? ele duplica aplicativos de forma que você possa usar duas contas no mesmo aplicativo então se você tem dois WhatsApp você consegue usar aqui clonando esse aplicativo a mesma coisa para Facebook, para Messenger então sem problema nenhum você consegue sempre usar aqui duas contas assim como a gente encontra em aparelhos aí da ASUS, da Samsung é a mesma funcionalidade além disso a gente tem aqui também a gravação de tela que é muito legal então ele já vem com gravador de tela aqui nativo para você usar aí para suas transmissões, gameplays, etc aqui tem outros gestos, além da navegação por gestos que a gente viu a gente tem aqui o gesto de captura de tela com três dedos que é muito legal aqui ó, deslize para baixo com os três dedos simultaneamente para capturar a tela vou demonstrar aqui para vocês ó, é um atalho bem legal, bem útil eu uso bastante aqui ó deslizou três dedos de baixo para cima, ele capturou a tela, viram? e depois você tem aqui a edição, compartilhar, etc você pode também excluir se você não gostar da captura então tem todas aquelas opções ali vou fazer mais uma vez ó, para vocês verem como é fácil deslizei para baixo, aí aparecem aqui as opções compartilhamento, editar, excluir então você tem todas essas funcionalidades a partir desse gesto aqui e também o gesto de deslizar três dedos assim como a gente deslizou aqui três dedos para baixo para capturar a tela a gente tem três dedos para cima para fazer aqui a tela dividida quando você tem aplicativos que suportam isso e também na tela home eu vou deslizar aqui ó, três dedos para cima ele vai abrir aqui ó, uma telinha já dividida no meio para você escolher qual vai ser o aplicativo de cima e qual vai ser o aplicativo de baixo vou pegar aqui o Twitter, cadê? achei, pronto tá aí ó, um aplicativo em cima, outro embaixo então vocês viram como é facinho né, com os três dedos aqui com os três dedos aqui né, deslizando de baixo para cima você já abre aí a tela dividida né, para você usar dois aplicativos ao mesmo tempo aí né, no seu TCR muito legal isso aqui vou tirar aqui ó, para sair é só deslizar né pronto, deslizar aqui e aí agora eu já estou com o Facebook ocupando toda a tela então prontinho, já saiu aqui do modo vou voltar lá para a tela de configurações que a gente estava e aqui ó, a gente tem também a câmera de início rápido que não é exatamente um gesto né, para abrir rapidamente a câmera é só você apertar o botão Power duas vezes então você aperta aqui o botão Power duas vezes ele abre rapidamente a câmera então aqui a gente tem esses gestos extras né além da navegação por gestos lá que a gente viu do sistema aqui tem o modo de uma mão também para você diminuir a tela ali ela ficar aqui ao alcance do seu polegar que é bem legal também e temos finalmente o modo jogo tá aqui ó, modo de jogo que tem várias funcionalidades aqui para quando você aciona um game por exemplo, ele bloqueia notificações é legal para não te interromper ele mantém o contraste né, o brilho na verdade da tela constante então não vai ter aquela, que o sensor ali de brilho ficar mudando toda hora né, o brilho da tela vai ficar constante ele verifica aqui a tela cheia para ver se está tudo certinho deslizamento duplo e tal então ele faz várias verificações e configurações aqui para você ter uma experiência melhor de jogo e também, muito importante ele tem o modo turbo se você precisar aí aumentar a velocidade do jogo o jogo ficar com uma performance melhor no teu celular tá aí ó, o modo turbo você liga e aí você consegue uma performance superior então é bem legal isso aqui também então, como vocês viram né realmente essa tela aqui de recursos avançados tem várias funcionalidades aqui que são muito importantes então eu recomendo você que acabou de comprar o TCL já vai nessa tela aqui e faz as configurações para deixar o celular do seu jeitinho outra coisa super diferente que a gente tem aqui no TCL 10 SE é essa tela de bloqueio olha só, vou desbloquear aqui o aparelho e ele faz essa animação aqui ó, bonita vocês viram né, o retângulo se formando ali mostrando o relógio e também aqui quando eu tenho notificações ele mostra os iconezinhos de notificações então é um pouquinho diferente aí da tela de bloqueio padrão do Android é bem bonita mas se você não gostar você pode trocá-la também e voltar para a tela de bloqueio tradicional do Android vou mostrar aqui como é que faz mais uma vez a gente vai lá nas configurações aqui na engrenagenzinha né sempre aqui no aparelho da TCL a gente vai procurar pela funcionalidade dentro aqui de configurações papel de parede da tela inicial eu sei, não faz sentido nenhum mas é isso né a gente vai procurar pela configuração da tela de bloqueio aqui na opção papéis de parede da tela inicial mas é isso né ficou um pouco confuso realmente esse menu aqui de configurações da TCL tem algumas nomenclaturas aqui que são um pouco confusas você acaba não achando as coisas com certa facilidade então tá aqui ó né dentro dessa tela aqui né nesse menu de papéis de parede da tela inicial a gente tem aqui ó a escolha do aplicativo de tela inicial né ou seja qual é o launcher se você vai usar o launcher padrão ou vai substituir por outro launcher se você preferir aqui tem os papéis de parede realmente aqui aqui faz sentido né papéis de parede aqui você troca o papel de parede aqui você tem temas também que é legal aqui já vem dois né prontos um com os ícones redondos que é esse que eu já tô usando aqui e outro com os ícones quadrados então você pode mudar entre essas duas opções ele diz estilo livre mais uma vez é um erro aqui de tradução da TCL né estilo livre mas na verdade é quadrado é os ícones todos ficam quadradinhos aqui com o modelo quadrado vou colocar aqui pra vocês verem rapidinho ó vou aplicar aí vocês vão ver que os ícones vão ficar todos quadradinhos aqui ó inclusive as pastinhas de ícones né de aplicativos também ó tudo quadradinho aí a gente volta lá ó em temas e aí vamos colocar agora o redondo que era o que tava antes só pra vocês verem a diferença daí apliquei o redondo e tá lá ó até as pastinhas de aplicativos também tão redondas então na verdade são duas opções só redondo ou quadrado então não tem muita liberdade aqui eu também não achei nenhum lugar aqui dentro de temas pra você instalar novos temas pode ser que isso venha aí em outra atualização mas tá aqui a gente tem né dentro dessa opção aqui tem os temas também temos a configuração da tela inicial que você também pode acionar lá na própria tela inicial e aqui finalmente temos né o que a gente tá procurando aqui é preferências de bloqueio de tela tá aqui ó a gente tem duas opções aquela com a animação que eu mostrei lá pra vocês né que faz aquele efeito lá do retângulo se formando é o estilo TCL essa que tá configurada tá até aqui ó mostrando no desenho o retângulo com relógio na vertical e aqui o estilo clássico né que é o padrão do Android eu vou trocar aqui pra gente ver como é que fica ó estilo clássico voltei vamos ver como é que fica né vou bloquear aqui a tela desbloquear tá aí ó estilo padrão do Android reloginho lá em cima normal e aí se tiver notificações elas vão aparecer aqui né como pequenas pequenos pop-upzinhos né aquela como se fosse a área de notificações mesmo né aquelas gavetinhas aqui né com o resuminho da sua notificação a diferença é essa aqui aparece um resuminho legal da sua notificação como aparece em todo o Android lá na TCL na tela de bloqueio TCL é só tem aquele retângulo com o relógio na vertical e aí só aparecem os íconezinhos por exemplo se você tiver a notificação do WhatsApp só aparece um íconezinho do WhatsApp não aparece o detalhamento aqui da notificação então se você gosta do resuminho da notificação na tela de bloqueio é melhor usar aqui ó o bloqueio padrão né esse aqui eles chamam de clássico tá aqui ó clássico eu vou voltar aqui pro TCL que eu gostei dele pronto tá lá vamos voltar aqui só pra ver novamente como é que ele funciona tá lá essa animaçãozinha e como eu disse se eu tiver notificação do WhatsApp aparece o íconezinho aqui do WhatsApp se eu tiver do Facebook aparece o íconezinho do Facebook e assim por diante então você tem essas opções aí como eu disse né você pode também aqui na tela de multitarefa isso aqui é uma coisa também que não é todo Android que você encontra você pode bloquear aqui os aplicativos que você não quer que sejam limpos na memória quando você faz aquela limpeza você fecha todos os aplicativos então aqui por exemplo tem esse cadeadinho aqui em cima como eu disse não é todo Android que tem isso aqui esse cadeadinho você desliza o cadeadinho pra baixo ele fica branco vocês viram lá ficou branco e aí ele travou o Facebook então mesmo que eu limpe aqui a memória limpar tudo aqui embaixo apaguei todos os aplicativos fechei todos os aplicativos se eu acionar multitarefa de novo tá lá o Facebook aberto não fechou então isso aqui é legal pra se você quiser sempre se concentrar num aplicativo só quiser apagar toda a memória liberar tudo mas manter aquele ali aberto você pode fazer usar esse cadeadinho aqui pra desbloquear a mesma coisa é só desativar o cadeadinho arrastando pra baixo prontinho vamos lá já ficou transparente e aí já tá desbloqueado aqui o aplicativo então se eu limpar tudo de novo aí sim ele vai embora e não tá mais carregado aqui na memória sem nenhum item recente outro item bem diferenciado que a gente tem aqui no sistema da TCL é a exibição da porcentagem de bateria como vocês estão vendo aqui dentro do íconezinho a gente consegue ver aqui a porcentagem esse número pequenininho mas é bem visível dá pra ver de boa quando você precisa consultar só que ele não vem acionado por padrão pra acionar você precisa ir lá nas opções de tela tá aqui a gente vai abrir aqui dentro de configurações vamos lá em tela e aqui em cima a barra de status a gente clica e aí vai ter aqui a pasta de ícone se você não quiser mostrar todos os ícones de notificações exibir velocidade da rede e aqui finalmente porcentagem de bateria a gente clica aparece o menuzinho embaixo não exibir ou exibir se eu coloco não exibir fica aqui só o íconezinho mostrando a porcentagem graficamente sem o número e aí se eu colocar vamos lá porcentagem de bateria vou acionar aí aqui dentro do ícone de bateria aí agora aparece o número dentro do ícone direitinho assim fica mais fácil pra gente conferir qual é a porcentagem de bateria disponível então é diferencial porque em outros aparelhos o número costuma ficar do lado de fora do ícone aqui não a gente tem dentro também como acontece também em alguns aparelhos da Xiaomi outro recurso aqui também que é dentro das configurações de tela a exibição de tela ambiente que é algo parecido lá com a mototela da Motorola que aí mostra ali rapidamente as notificações quando chega uma nova notificação a tela se acende e mostra ali só aquela tela apagadinha mas só com a notificação em destaque você pode também lá nas configurações de tela acionar esse recurso fica lá no final o nome é meio confuso novamente exibição ambiente não diz nada mas é isso que ele vai fazer notificações novas então toda vez que chegar uma nova notificação ele vai acender a tela de uma forma bem suave não vai ser aquela luz forte vai acionar a tela bem levemente bem suavemente vai mostrar ali só a notificação nova que chegou já que os aparelhos hoje em dia não vem com aquela luzinha de notificação que a gente tinha antigamente ficava aquele ledzinho piscando pelo menos você tem essa sinalização visual para você saber que chegou uma nova notificação então é só ligar aqui exibição ambiente você vai ter esse recurso no teu TCL 10 SE e finalmente para encerrar aqui essa lista de dicas a gente tem uma coisa que eu gostei bastante nesse dispositivo da TCL que é a transmissão de tela nativa ou seja espelhamento de tela acontece aqui sem problema nenhum você vai lá dentro aqui da barrinha de status dessa central de controle que a gente tem aqui nessa gavetinha você procura aqui o ícone transmitir bem simplesinho mesmo está aqui só clicar nele e ao invés de ter aquela opção obrigatória da Motorola que você só consegue fazer o espelhamento nativo através de um Chromecast aqui não ele já é nativo e bem completinho funciona em qualquer TV sem problema nenhum ele detecta aí na sua rede Wi-Fi você clica no transmitir e já detectou minha TV aqui a minha é essa daqui Samsung série 6 43 já detectou fácil fácil é só você clicar e pronto basta você estar na mesma rede Wi-Fi vai funcionar sem problema nenhum então é muito prático basta você atentar para o fato de que o TCL 10 SE só funciona em rede Wi-Fi 2.4 GHz então a TV precisa também estar nessa mesma rede Wi-Fi padrão 2.4 GHz então é isso essas foram as minhas dicas para o TCL 10 SE se você gostou deixa aí o seu joinha compartilhe com seus amigos e não deixa claro de se inscrever no canal para estar sempre ligadinho nas nossas novidades muito obrigado para você que assistiu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau